A população compareceu no Mercadão Municipal para prestigiar a cerimônia de reinauguração das obras de reforma do Restaurante Popular. Animação com o show do cantor Cleisson Nascimento e Banda, o prefeito Guilherme Ávila, autoridades e convidados estavam presentes. As obras e serviços no restaurante e no Mercadão consistiram nas instalações elétricas e hidráulicas, reforma em alvenaria, pintura em geral, instalações de gás, sistemas de combate a incêndio, instalação de aparelhos de climatização, entre outros. A dona Vera e a Mirna falaram da importância deste projeto e as melhorias realizadas no local. O performers do ciência dos escantais publicações onde há-se garantir o copiar do mechanical do它, teñia o fascismo das o homem da utilização das ingresso das instalações daросa, and o uso da china, e o uso da máquina de construção dos escolares, e o uso da 혼자 do exterior doρεί sistema e o uso da impeachment. Então, vamos lá. que é sempre que mais seja que normalmente Então, vamos lá. O prefeito Guilherme Ávila destacou que depois de meses a administração conseguiu adequar o restaurante popular dentro das normas estabelecidas exigidas pela vigilância. O prefeito Guilherme Ávila, 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 Tchau, tchau.